E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio um pouco diferente, porque, assim... É diferente o quê? Não, diferente de acotar, porque a gente só grava acotar. Ah, tá. Ah, é o Mari Lover. Esse vídeo tá, esse canal tá entopetado de acotar. Ah, tá. É, então é diferente. É, hoje a gente veio fazer uma coisa igual, só que diferente. Então, hoje a gente veio fazer um Beija Casa ou Mata com os personagens de A Seleção. O que vocês pediram, vocês imploraram. Exatamente, que inclusive foi uma das sagas ou séries que pediram bastante pra gente, pra gente fazer esses vídeos de quem sou eu, Beija Casa ou Mata, enfim. Aproveitem e já coloquem aqui nos comentários outra série de livros que vocês gostariam que a gente fizesse. Por exemplo, os Bridgertons, que elas têm que ler o livro pra eu poder fazer, né? Hoje com a série da... Não. Coloquem aqui embaixo nos comentários sugestões. De filme de série. BBB. Se você veio pra esse vídeo por causa de acotar, dá uma chance pra seleção, assiste esse vídeo, compartilha com os amigos e deixa aqui nos comentários uma outra série que você gostaria de ver, que daí a gente faz pra vocês também. A gente tá aqui pra isso. Em breve, a Nesta sai, o nosso vídeo também, então fiquem calmos. A gente falou nisso, a gente vai ter que fazer um vídeo, né? Vai. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Maria Ramos, essa é a Maria e essa é a Mayara, e elas fazem alguns vídeos aqui comigo, porque são minhas amigas aqui, moram no mesmo prédio que eu. Você é rebaixada a um, né? Não, ela é minha prima. Ela não gosta de falar que... É que foi mais fácil pro pessoal já entender, entendeu? Mas a Maria é minha prima, minha prima de primeiro grau, inclusive, porque ela é filha da irmã da minha mãe, entendeu? Tá melhor assim pra você? Tá ótimo. Enfim, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Maria Ramos, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Beleza. Tem que tirar três, né? Agora que eu lembrei. Tira três? É, porque a beija cada um mata. Como é que você vai matar uma pessoa? Ai, você só duas fodadas. Ah, eu perguntei. Maíra, eu falei, tinha que ser três pra cada um. Três pra cada um. Tipo assim, três, três, três. Mas eu falei, amiga, vai dar seis pra cada um. Você falou assim, tá ótimo. Não, Maíra, ó. Eu quero ser atravessível. Vai dar condicionada. Vai dar seis. Dezenove, sei lá. Tipo, vai dar... Vaca. Ela colocou aqui embaixo. Mariana surtou hoje. Vou dar na cara dela. Gente, o que que tá acontecendo hoje com os astros? Tá, a gente colocou alguns nomes. A gente colocou os principais. Por quê? Então, se você for ver, a Cotar tem muito mais personagem do que a seleção. A seleção tem, só que tem 35 meninas. E, tipo, nem todas têm uma personalidade tão forte que a gente vai conseguir lembrar delas. E o foco fica só em alguns, né? É, o foco fica só em algumas principais. Então, a gente colocou os principais dos principais. Pode ser que a gente tenha esquecido alguém? Pode ser que a gente tenha esquecido alguém. Foi o que a gente fez, então é isso. É o que tem pra hoje. Esse vídeo tá saindo com muito custo. E se vocês colocarem personagens que a gente esqueceu que são importantes, deixa embaixo que a gente faz uma próxima rodada. É, deixa nos comentários. Exatamente. Vai. Quem vai começar, Mariana? Vai. Tem mais que ter. Porque nós somos irmãs. Nós nos juntamos juntos. Tem batom no seu dente. Seria? Mas não tá muito forte, não. Por que você tá falando sobre o meu dente? Ah, aqui. Amiga, por que eu esqueci? Mas é que eu esqueci, porque o assunto tava muito... Ela falou que eu deixei a porta. Porque o assunto tava muito... Tava muito... É, porque eu tô falando nada. Saiu, mentira, muito interessante. Era um continho. Elise, por Elise. Que é a representante da Ásia. Aspen. Aspen. A Mariana sempre pega o melhor. E o Carter. Eu peguei a arte da Marlene. Olha, gente, pra mim tá fácil. Eu acho que eu vou matar a Elise. Por que a gente... Representante da Ásia. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Dá um beijinho do Carter, né, amor? É fofo. E eu cago com o Aspen. Eu cagaria com a Aspen também. Ai, eu ia matar os três. Meu Deus. Você vai matar todo mundo, então, aqui. É isso. Vai, sou eu agora. Magda. Lucy. Awww. Pai da América. Eu só peguei a família, né? Eu vou matar a mãe da América. Ela... Você negócio de... Ai, entra pra seleção. Tem que acender socialmente. Que graça. Magda, eu vou matar. O pai da América, eu vou casar com o pai da América. Porque eu acho ele tudo. E... Eu acho ele tudo, gente. Ele... Coitado que ele faleceu. E a Lucy, eu vou dar um beijo nela na bochecha. Eu gosto dela, mas acho ela muito frágil. Ela não fala, né? É uma que tem que... Ah, ela passou por traumas, né? Não, sim. Eu adoro ela. Eu adoro ela. Mas, tipo, só um beijo na bochecha. Eu acho ela muito, tipo... Vai com a áspera. Entendeu? Fiquei com a áspera. Entendi. Mas no caso, eu casei com a áspera. Agora eu sou a minha espécie. Rainha Amber. Maxon. Silvia. Que é a produtora. Silvia vai morrer, né? Tchau, Silvia. Eu vou dar um beijinho na Rainha Amber, que vai passar a ser minha sogra, porque eu vou casar com o Maxon. E a América. Gente, eu só caio com o pecado da gente ruim aqui. A Annie e a Chris. Nossa, eu mato a Chris. Obviamente, né? Eu vou matar a Chris, porque se causar discórdia. E Chris, Chris demais. Aconteceu nada com ela. Morreu na praia. Annie, eu dou um beijinho na Annie. E a Maria, porque eu quero casar com a América. Não, mas eu quero casar com a América, porque ela vai me sustentar. Gente, ó, eu vou ser bem sincera. Eu gosto da América, mas eu passei muito sufoco com a América além desse livro, gente. Toda hora ela faz um negócio, você fala assim, ai, tá dando certo. E ela vai lá e... Vai, três. Eu agora. Vai, Maria, os personagens mais legais de todos os dias. É, deve ser, né? Porque você colocou quem mais aqui no negócio? O porteiro. Gabriel, apresentador. Ah, legal, menina. Legal. Não basta, menina. Celeste. Legal, legal. Celeste, calma. Marlene. Ai, legal também. Nossa, amiga, sua mãe. Nossa, fila, o que que o couro... O couro de Deus. Só a gente legal que ela tirou. Vai, então, quem que eu vou fazer? Eu vou casar com a Marlene, que eu acho que ela é a melhor daqui. Igual os da Celeste, agora, né? Depois que tudo acabou e que ela morreu. Por favor. Não, mas não foi porque ela morreu que eu gostei dela, foi um pouco antes, porque ela se redimiu e ela, tipo, entendeu o que que ela tava fazendo de errado. E, tipo, o Gabriel, eu acho que eu vou beijar a Celeste e vou x pro Gabriel. Eu gosto dele, mas, tipo, não o suficiente pra fazer com que eu... Escolha ele ao invés da Celeste. Hey, Clarkson! Olha aí! Mata! Não, eu. Nem sei quais são as outras opções. Cota, o irmão chato da... A Mary, que é outra criada, né? É verdade. Eu vou casar com a Mary e vou dar um beijinho no Cota, porque quem vê caramba é o coração. E é isso. Tchau! Até a próxima! Bom, gente, ó, só queria falar pra vocês que talvez esse beijo à Casa do Mata não ficou muito extenso e muito longo, mas a gente vai fazer outros vídeos de seleção e a gente pretende também falar bastante sobre o filme quando sair, né? Que vai... A gente pode até fazer um link perfeito, que eu acho que vai ser bem legal. Sim, eu já tenho... A gente tá até discutindo isso. No filme, no futuro filme da seleção, então a gente vai vir falar sobre isso por aqui. E sim, vai ter mais a Cotar também, podem ficar tranquilos. Vai ter Bridgertons! Vai ter Bridgertons! Vai ter várias coisas aqui, então já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação. Se vocês quiserem seguir a Maria e a Mayara nas redes sociais, eu vou deixar o Instagram delas aqui na descrição pra vocês também. Eu amo gravar com vocês, vocês têm que entender. É muito divertido. Também. Eu queria que um dia... Ó, um dia a gente pode até comer... Eu tô falando isso aqui justamente pra ir pro vídeo. A gente pode até fazer uma live com todo mundo, se todo mundo gostar dessa ideia, tipo, deixa aqui nos comentários se a gente faz uma live. Nossa, Cê, né? Eu topo, mas assim, é você cancelada, porque a Marina corta tudo que eu falo. Então isso é verdade. Mas enfim, deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de uma live com a gente, conversando sobre o que vocês quiserem, sobre as séries de livros, sobre as séries de Netflix, dessas coisas assim, que a gente discute. BBB. BBB, a gente pode falar de BBB também. Deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de uma live com a gente, se é melhor aqui no YouTube ou no Instagram. Deixa aqui nos comentários se vocês gostariam. A gente vai falando, né? É, a gente vai falando, a gente vai falando. Comentem aqui, Mary Lovers. É, com... Eu dei... Surgiu esse Mary Lovers, vai ficar pra sempre. Eu dei o Tera Gores que deu o nome pro Fena, porque ela gosta de ver seus vídeos. Enfim, é isso. Espero que vocês... Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação e comentar como vocês... Sim, sim. É isso. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Sempre.